Bom dia, gente! Hoje aqui é domingo. Eu indo agora na feira e vou mostrar a vocês lá um pouco, né? O que der para gravar, eu gravo porque ainda eu fico um pouquinho meio acanhada. Mas o que der para gravar, eu vou gravar e mostrar a vocês, viu? Vamos lá, vamos comigo! E aí Não é lá na feira, não. No mercado. E aí, meu aval? Ele vai. Ele vai. Calma. Não tem o que fazer, não. Pronto, já comprei a carne aqui. Aí agora eu vou lá para a feira. Pronto, gente. Cheguei aqui na feira. Aí eu vou ver o que dá para gravar para vocês um pouco. É aqui, é assim, o mercado aqui da minha cidade. Mercado municipal de Moita Bonita. Tem película 3D e película 9D. Tá de quanta cebola? 6. E a batatinha? Batatinha 5. O tomate está de 6 reais, mas eu tenho lá em casa. Vou levar só um pouquinho para a salada. Cebola de 6. Batatinha e cenoura. 5 reais. 5 reais. 5 reais. 6 reais. Maria, moa pra mim a pimenta, por favor. Já estou escolhendo lá, estou escolhendo lá, misturado, aqui a pimenta moe na hora. A pimenta moe na pimenta moe na pimenta. A 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 pimenta moe na pimenta. Seis! Não, não! O Shishu é a goa-u? Não! O Shishu é a goa-u! Não! Não! Tem alho frito? De quanto é? Vou levar alho frito que eu gosto Pra colocar no arroz Aí aqui vende de tudo Aqui é a parte que vende de tudo O que você pensar? Roupa, calçado, boné Sombrinha, mochila De tudo Mais roupa Pronto, aqui na feira já comprei o que estava precisando Agora vou passar no mercadinho Pra comprar outras coisas A jabá tá bonita Pronto, tira Tá bom, aqui? Uhum Pronto, tá bom Esse é o qual? Esse é o qual Dá quanto será mais ou menos? Isso Agora eu tiro um pedaço menor Do precuridinho Ah Não, você tem Tá bom É do mesmo, né? Esse é o qual e esse é o precuridinho Aqui é o queijo coalho E o pré-cozido Vai passar o grosso Que eu gosto de temperar a carne E passar com ele Ó, gente Cheguei já da feira Aí comprei Essas coisas aqui Aí comprei essas aqui no supermercado Né? Foi essa manteiga Essa jabá Aí comprei queijo coalho E pré-cozido Também comprei sal grosso Macarrão Um temperinho pronto Sardinha em lata Alho Milho de pipoca Essa pipoca que a menina gosta E farinha de trigo Também comprei Peito de frango E sobrecoxa E umas toscana também Aí isso foi lá no supermercado Essa batatinha Eu também comprei lá no supermercado Porque ela veio nascendo Eu vi lá E tava um precinho bom o quilo Tava mais barato do que na feira Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó Aí ela tá nascendo Aí eu vou plantar Pra ver se ela nasce Porque aqui eu tô plantando as verduras Né? A minha hortinha Ela não tá saindo Porque tá muito quente Aí também comprei coentro Com o meu acabou Chuchu Pimentão O meu não tô botando mais Cebola Cenoura e batatinha na feira Aí tomate Só comprei pouco Porque pra temperar eu tenho Aí eu comprei mais um pouquinho Só pra enterar Aí aqui a pimenta do reino Que ela moe na hora, né? É bem apimentada E alho frito Que eu também gosto de colocar no arroz Depois que cozinha o arroz Joga um alhinho frito por cima E tampa Dá um sabor bem gostoso na comida E aqui é as carnes Que eu compro Isso aqui é pra semana Durante a semana, né? Isso aqui é compra da semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora Coloquei uma colher De manteiga da fazenda mesmo Aí já tá douradinha Nossa cebola e o alho Aí eu vou colocar Um quilo de carne moída Aí vou mexer Aí mostro já a vocês O ponto que eu uso Para adicionar Os outros ingredientes E ponto aqui Aí eu vou adicionar Os temperos Vou colocar sal Pimenta do reino Coloral E Os temperos Cortadinho aqui Pimentão Coentro E tomate Agora venho E vou misturar tudo Aí deixo cozinhar Até secar toda a água E a carne E a carne fica bem cozinhadinha Aí aqui Elas gostam de guardar Em porções Para comer Com Uma tapioca Com cuscuz Com arroz Com feijão Com o que elas quiserem Sabe? Fica muito deliciosa E prático Pronto Almoço pronto Carne aqui moída Feijãozinho também Caldinho grosso Tem quiabo O arroz Um alho e óleo E um alhozinho frito Temos a carne Cozinhada E também Uma saladinha de couve Para acompanhar Esse aqui é o meu almoço De hoje Do domingo Bom dia E agora aqui É cinco da manhã Que eu tinha falado Aí meu marido Está ali Acabando de molhar Ele está mudando Para outra rede A última rede Aí ele começa a molhar Três horas da manhã Para seis horas Tem acabado tudo Porque Aqui Como eu falei É o sistema Da energia irrigante Que é Das nove da noite Até As seis da manhã Nove da noite Ele começa A ligar As bombas Para encher O reservatório Quando é Três da manhã Ele levanta E começa a molhar Tem um terreno Lá em cima E tem esse aqui Aí já molhou lá E aqui Ele já está finalizando Aí é a última rede Seis horas da manhã Tem que encerrar Porque senão A energia Vem bem caro Bem caro mesmo Mas nesse projeto Assim Que é irrigante A energiza Que faz Para os agricultores É bom Só que é cansativo Acordar três da manhã E ficar trabalhando O dia todo Mas Estamos pedindo A Deus aí Que abra as portas Estamos fazendo planos Para coisas melhores E eu sei que Deus vai Abençoar Nossas vidas Como já tem abençoado Pronto Lá é a última rede Aí quando ele moiar Aí ele também Vai subir lá Para cima Para a gente Começar um dia De lavar batata E hoje A batata ainda roxa Ela não acaba Ela rendeu bastante Ela rendeu tanto Ela rendeu tanto Que a gente já vem Mais de uma semana Cavando ela Que ela foi bênção Pense numa qualidade De batata Que deu muito boa Eu vou mostrar Vocês um pouquinho Mais tarde Que agora Eu vou acender O fogo de lenha E vou deixar o café Um pouco adiantado E as minhas meninas Vão acabar o resto Porque eu vou subir Lá pra cima Vamos lá Vamos Começar o dia comigo Que Deus abençoe O dia de vocês Que seja um dia De paz Um dia cheio De muita esperança Um dia cheio De bênção De vitória Para cada um de nós E para os nossos familiares Um bom dia a todos E para os nossos familiares E para os nossos familiares Um bom dia a todos E para os nossos amigos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto